O resultado da penteadeira. Eu não gravei muito no dia que o Isaías fez, porque eu tava costurando, né? Aí não deu pra gravar, mas hoje eu vim te mostrar o resultado. Olha só, esse vidro a gente tinha aqui em casa desde quando a gente mudou pra cá. Aí o Isaías fez um serviço esses dias e ele comprou essas madeiras. Ele fez esse serviço só pra comprar essas madeiras. Então ele gastou aqui 50 reais de madeiras e esse vidro a gente já tinha em casa. Aí ele fez esse armáriozinho e fez essa prateleira também pra eu ler a Bíblia, pra eu estudar. Colocou também uma tomada ali, ó. Colocou outra ali também, nem tinha visto, que são as da cama, né? Que é pra gente colocar uma luz aqui e outra luz ali. Quando a gente for arrumar o quarto, né? Ele tem uns planos aí pra colocar umas coisinhas aqui. Eu vou mostrando pra você quando tudo der certo. Mas eu quero te mostrar hoje a penteadeira, né? Aí eu não tinha gravado antes porque faltava o espelho e hoje ele colocou o espelho. Esse espelho foi, acho que foi 33 reais. Ele comprou numa lojinha aqui perto mesmo. Aí foi o resultado, ó. Olha como ficou bonitinho. É simples, mas ficou bem bonitinho. Aí aqui, ó. Ficou os meus cremes, que eu já tô usando. Esse aqui eu já mostrei aqui no canal, que é o NH. Ele é pra reconstrução. Esse kit é um kit completo pra cronograma. Também já mostrei bastante lá no Instagram. Esse outro aqui também é um cronograma completo, que tem as três etapas. E esse aqui é Nutrição, que é da Colene. É o shampoo, o condicionador e o creme pra pentear. Eu vou fazer um vídeo da resenha deles aqui no canal. Explicando melhor e usando o meu cabelo pra você ver. Eu já coloquei eles aqui bem arrumadinhos. E esse vai ser o cantinho que eu sempre vou gravar. Quando for assunto de cabelo, né? A gente vai conversar bastante durante a transição. E esse foi o cantinho que o Isaias arrumou pra mim. Ele colocou essa tomada aqui, ó. E aqui tem uma luz, ó. Aqui tem uma tomada pra eu usar, se eu quiser usar, né? A minha prancha ele consertou. Hoje tava quebrada, ele consertou. Tem a minha escova e tem o secador. Aí aqui, ó. Ele colocou uma luz, ó. A gente já tinha essa luz. Ele só colocou aqui. E esse é o meu cantinho. De cuidar do cabelo. E de ler. E eu queria compartilhar com você. O vídeo vai ser só isso mesmo. Pra eu deixar registrado aqui. Nosso quarto tá simples. Eu tirei ali umas roupas que eram balde. Porque eu tô usando balde pra... É... Lavar roupa. Que eu tô sem máquina, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem rapidinho mesmo. Só pra eu te mostrar. Que aos pouquinhos a gente vai arrumando, né? A gente tinha colocado a porta. Agora a gente fez esse cantinho. O próximo passo é pintar o quarto, né? O Isaías quer pintar de branco. Pra achar tudo branquinho. E depois a gente vai colocar o piso, né? No chão. Se Deus quiser. A minha chinela. Dois pá diferentes. E essa é a visão. Olha só. Se você gostou desse vídeo, não esquece do joinha. Que é muito importante. Se inscreve no canal. No próximo vlog, eu acho. Eu já vou fazer a resenha de... Algum daqueles kits ali. Comenta pra mim qual kit você quer que eu faça primeiro. Deixa teu comentário aí. Qual você quer que eu faça primeiro. Esse. Um, dois, três, quatro. Qual desses você quer que eu faça a resenha primeiro aqui no canal. Deixa teu comentário aí pra mim, tá bom? Cuida, amiga!